olá caros amigos do youtube vocês estão no canal jtr mais uma dica para vocês como você tirar o pessoal a ferrugem do ferro quando pega chuva né quando você não teve um local apropriado para armazenar a dica que eu vou dar para vocês hoje pessoal que você através usa uma luva né é eu usei uma luva de algodão por dentro né para evitar ferir a mão e por fora usei uma luva de borracha né luva velha mesmo e aqui pessoal com um pano eu embebeci bastante esse pano aqui pessoal com óleo queimado né óleo de motor já bem desgastado porque porque o olho de motor pessoal ele possui propriedades aí que impedem a ferrugem você pode observar dentro de um motor de um carro de uma moto quando é aberto ele está intacto né e por fora a ferrugem ocorre né por falta porque se olha que protege e evita a oxidação então pessoal você vai embebelizar encharcar bem o pano aí com óleo queimado e vai estar passando né em todo o material ia aqui se fosse deixar daria muito trabalho né então você vai passar por cima que ele vai estar neutralizando a ferrugem que já a já ocorreu né impedindo que essa ferrugem venha descascar né então aqui eu passei aqui mais ou menos né no meio do possível esse aqui também estava todo vermelho essa ferragem aqui pessoal estava dessa cor aqui ó ó o início da oxidação quando você passa o óleo queimado o metal volta a ficar preto ea sua durabilidade pessoal é bem maior né então é por um bom período de chuva né até chegar o dia do uso é você estará protegendo a sua ferragem mas outra dica melhor eu vou mostrar agora pra vocês a melhor dica pessoal corrigir é bom mas a melhor dica é a coisa preventiva olha só é quando a ferragem chega né você não for utilizar logo como no meu caso aqui não tem um galpão né grande para estar protegendo o metal agora na época da chuva então eu passei óleo queimado né por toda a barra de ferro aí né é então agora eu posso armazenar então é vai ocorrer alguma oxidação porque a chuva vai tirar o excesso do óleo pessoal e também vai ser o óleo passar dos dias vai empoeirando então ele vai secando né e vai perdendo aí a sua aderência mas mesmo assim não vai proteger bastante aí a ferragem eu creio mais de 50% da ferragem estará protegida através de óleo então se você pessoal é tem metal aí muitas vezes é metal mesmo que você for pintar né e foi um período da chuva você pode estar usando essa alternativa que é barata e também ecológico né o óleo de carro de motores e de óleo de trator na que for jogada na natureza né você pode estar utilizando aí para proteger as suas ferragens quando você não for utilizar logo agora se você for utilizar logo não é necessário fazer isso aqui é só para você manter o estoque aí é livre de ferrugem né com o mínimo de ferrugem possíveis meus amigos você gostou desse vídeo deixe seu like aí se inscreva no nosso canal compartilhe com seus amigos né e e fiquem todos com deus e até o próximo vídeo